Muito bem, estamos de volta e como acontece as segundas aqui no J mais hoje, nós recebemos em nosso estúdio mais uma vez o nosso querido advogado doutor Antônio Carlos Gogoni para falar sobre leis trabalhistas e esclarecer alguns pontos centrais sobre a relação entre patrão e empregado. Boa noite doutor, mais uma vez. Muito obrigado doutor Gogoni por sua presença. Quem agradece somos nós, é sempre um motivo de grande satisfação estar junto a vocês e esclarecer eventualmente pontos cruciais dessa nova etapa da vida nacional que vai editar juntamente com a economia novos rumos para o Brasil. Gerou muita discussão essa nova mudança, né? E como é que vão ficar as negociações trabalhistas agora? Muito melhor. Por quê? Vão se flexibilizar ao ponto de deixar os empregadores e os empregados numa situação muito melhor para poder conversar. Não engessando essas relações da forma que anteriormente vinham sendo engessadas. Um ponto que nós abordamos semana passada foi a relação do home office e do trabalho intermitente. Hoje, com um tempo maior, eu gostaria de esclarecer que nessas condições as carteiras profissionais deverão ser assinadas. Ah, mesmo o camarada trabalhando em casa então? Exatamente. Então, por exemplo, o camarada vai trabalhar numa construtora, num banco, seja onde for, e ele faz um acordo em que ele vai dar essa assessoria de casa. Mesmo assim, ele terá o seu registro, tudo normal. Exatamente. Que bom. E, evidentemente, para resguardar os seus direitos e resguardar também o direito do empregador. Porque o que acontece? Não é bom negócio ter funcionário que não esteja registrado. Pois é. Porque isso, lá na frente, vai haver um encontro de contas. E também disse a semana passada que cada três pessoas que são desligadas, pelo menos uma, procura, bate as portas da Justiça do Trabalho para poder reivindicar seus direitos. Comentamos até sobre o alto custo para manutenção, não só do Tribunal de Justiça, como principalmente para pagar essas indenizações. Gil, hoje são 4 milhões de ações trabalhistas em curso. É uma situação inviável. E com esse número de desempregados que o Brasil atinge hoje, com mais de 13 milhões, isso deve ter acumulado uma coisa absurda. Muito. Tanto é que a Justiça do Trabalho, em São Paulo, por exemplo, está promovendo a Semana da Conciliação. Eles estão buscando em todos os fóruns que são a eles subordinados, numa concentração no Tribunal Regional do Trabalho, para poder desanuviar essa situação. Tentar pôr um fim, porque ninguém consegue colocar fim. Pois é. É cobrança em cima de cobrança. Ainda que o empregador faça lá os entendimentos com o empregado, ainda tem os débitos tributários, fica devendo para a Fazenda Nacional, fica devendo para uma série de setores. Ou seja, sempre aquela bola de ferro atrelada à perna e o empregador arrastando. Arrastando. E também vamos ser bem sinceros e honestos. Não há juiz que consiga julgar tantas ações acumuladas em seus gabinetes. No caso aí, são as secretarias. Humanamente impossível. Todavia, nós temos que render as nossas homenagens aos juízes trabalhistas e às serventias da Justiça Trabalhista, porque tem um pessoal extremamente técnico. O concurso de juiz é um concurso sério, é um concurso trabalhoso, é um concurso que habilita o juiz realmente a ter uma boa performance diante do juridicionado. E, muito bem, existem aqueles que, como se advogaram bastante na área trabalhista, conseguem desenvolver com mais tranquilidade ainda a judicatura que lhe é otorgada. Que é otorgada. O senhor falou sobre os direitos e, obviamente, a primeira coisa, a primeira dúvida do trabalhador é, trabalhando em casa, os direitos como fundo de garantia e férias serão preservados? Serão preservados. Com uma situação que abrange os demais trabalhadores. Hoje, pode-se romper a relação de trabalho de uma maneira consensual, fazendo com que essa relação de trabalho, ela seja quitada parcialmente também. Não existe mais aquele trauma de ter que se pagar tudo, de ficar, volto a dizer esse termo, porque é o correto, engessado. Existem empresas que não podem mandar um funcionário embora, até porque não tem verba para pagar toda aquela rescisão, e acaba prorrogando um problema e fica ruim para todo mundo. A tônica da Justiça do Trabalho, em primeiro lugar, é a conciliação. A Justiça dá a prerrogativa de se fazer os entendimentos perante o juiz, e esses entendimentos, evidentemente, olhando a condição econômica do empregador, para poder facilitar um parcelamento, algo que seja factível para o pagamento. Para o pagamento. Para o pagamento. Então, fica bem claro aqui que isso vai facilitar por demais a ação do empresário, e principalmente vai facilitar para o empregado que vai poder receber, tem certeza que vai receber. E mais uma coisa, Gil. O juiz, quando ele se fixa de uma forma contínua na comarca, ele passa a conhecer, inclusive, as empresas. Se são bons pagadores, se são maus pagadores, se aquela empresa só faz acordo para não ter uma rescisão muito maior, e depois ficam inadimplentes. O juiz também tem condições de poder majorar ou mesclar a multa. Entendeu? Se a pessoa não for adimplente, acaba gerando uma multa muito maior. Claro. Isso, de alguma forma, facilita, porque, como o senhor disse, é uma coisa regional, então o próprio juiz acaba conhecendo. Muita gente já está me perguntando sobre as suas visitas aqui, então sempre aparece, pergunta para ele aquela coisa, e a pergunta vem por parte de alguns empresários. Pois não. Eles gostariam de saber, da parte do senhor como grande causídico, qual é a melhor opção para ele não ter problemas? O senhor já até adiantou que tem que registrar o funcionário, porque é só prorrogar o problema. Exatamente. Mas eles ainda insistem, gostariam de ter um parecer jurídico, e claro, vindo do senhor, qual seria o conselho para o camarada que tem lá o seu grupo de funcionários, 20, 30, 60, como é que ele deve fazer? Porque há pouco tempo houve aquela coisa, não, vamos deixar todo mundo como PJ, não vamos ter mais ninguém CLT, todo mundo PJ que facilita. Houve uma inversão. Então, agora o camarada, o que eu faço? É um grande equívoco pensar-se no sentido de contratar a pessoa, fazendo com que essa pessoa abra uma empresa e fique ali trabalhando. Porque tem algumas características básicas para poder formar o vínculo do trabalho, que é a habitualidade, a onerosidade e as ordens que a pessoa recebe. De alguém. Então, a subordinação, falando num termo mais técnico. Então, essa pessoa, ainda que revestida por uma PJ, ela continua com o vínculo de trabalho. Vai todo dia no lugar. Vamos falar sobre a forma de contratação ouvindo, porque o empresário não é contador, ele não é advogado. Não. Então, com todo o respeito que eu tenho à classe dos contabilistas, não são advogados. Claro. Então, eles têm uma noção básica. O que eu aconselho é ter um advogado de confiança, que milite na área, conheça os meandros da relação de trabalho para ser bem assessorado. Não tenha dúvida. Eu, inclusive, se quiser, eu posso deixar o meu e-mail para eventuais perguntas. Deve deixar. Então, o e-mail é drgogone, g-o-g-o-n-i, arroba gmail, ponto com. Fácil. Está até marcado no GC, ó. drgogone, arroba gmail, ponto com, ponto com, ponto com, né? O nobre advogado doutor Antônio Carlos Gogone foi nosso entrevistado de hoje, esclarecendo mais uma vez dúvidas sobre leis trabalhistas nessa relação por vezes conturbada e outras não, entre patrões e empregados. Muito obrigado, doutor, mais uma vez por sua presença. Gil, você é um grande profissional. Muito obrigado. Estou numa grande emissora. Agradeço imensamente. É um motivo de satisfação. Como disse nas vezes anteriores, estou à disposição. Sempre. Pode contar conosco. Obrigado. Segunda-feira que vem, encontro marcado com mais dúvidas aqui, com participação do telespectador. Será um prazer. Muito obrigado. Obrigado.